O Espírito Santo em Ação tem no seu DNA o eixo de formação de liderança como um dos projetos prioritários na instituição. Lá em 2010, olhou-se para modelos de formação de liderança e trouxe aqui a exemplo o Instituto Líderes do Amanhã. Foi fundado a partir de uma missão que o Espírito Santo em Ação fez lá em 2010. E esse foi um estudo que se desenvolveu aqui no Estado, chega agora já há 10 anos de atuação no décimo fórum. Realizou recentemente um fórum com a presença de mais de mil presentes e uma audiência de mais de 5 mil pessoas pelo YouTube. Olá, bem-vindo ao nosso programa em Destaque. Hoje trazendo uma conversa que quer conectar lideranças com solução de problemas, em especial, claro, do Espírito Santo. Nosso convidado que participa conosco hoje, já está presente no nosso estúdio, é Gabriel Feitosa, ele que é diretor de formação de lideranças do Espírito Santo em Ação. Gabriel, bem-vindo, obrigado pela presença. Muito obrigado, obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho do BeLíder e do eixo de formação de liderança do Espírito Santo em Ação. Que bom. Justamente para entender, o programa BeLíder, ele já foi lançado, mais ou menos um ano, um pouco mais, e já trouxe uma proposta. A gente vai falar de um pouco mais de continuidade. Mas antes dessa continuidade, que é justamente o que está para acontecer em relação ao edital, queria entender com você o que é o BeLíder. Eu digo assim, tem que contar um pouco da história que está envolvida diretamente com o Espírito Santo em Ação, que o Espírito Santo em Ação tem no seu DNA o eixo de formação de liderança, como um dos projetos prioritários na instituição. Lá em 2010, olhou-se para modelos de formação de liderança e trouxe aqui, a exemplo, o Instituto Líderes do Amanhã. Foi fundado a partir de uma missão que o Espírito Santo em Ação fez, lá em 2010. E esse foi um estudo que se desenvolveu aqui no Estado, chega agora já há 10 anos de atuação, no décimo fórum, realizou recentemente um fórum com a presença de mais de mil presentes e uma adiência de mais de 5 mil pessoas pelo YouTube. Então, um estudo que cresceu e do qual eu sou, inclusive, produto. Você também participou do Líderes do Amanhã. E, além de trazer essa solução de formação de lideranças empresariais, apoiou também a disseminação desses institutos pelo interior do Estado. Então, hoje a gente tem quatro institutos. Você permite falar os nomes deles aqui? O Aliança Jovem Aracruz, Aliança Jovem Inhares, Jovens Líderes de Aracruz, Líderes do Futuro de Colatina e os mais líderes de Cachoeiro. Então, quando o Espírito Santo em Ação olha para esse trabalho que foi feito e que já criou total independência de uma atuação direta do Espírito Santo em Ação, vê com muito bons olhos esse trabalho que está sendo executado por esses estudos. E aí veio a reflexão. Agora que esses estudos já estão seguindo o seu caminho independente, como que a gente pode apoiar outras iniciativas e iniciativas que sejam mais amplas também, não só de formação de líderes empresariais, como são esses cinco estudos. E aí nasce a ideia do BeLíder. E no passo seguinte, quando a gente tem justamente esse ambiente mais propício, passa-se também, é claro, ter uma qualificação na visão de tudo isso. E é o momento, acredito, que é o que estamos chegando para essa conversa acontecer e também até trazer convites importantes para você que está nos acompanhando principalmente. Aí a gente tem, então, Gabriel, qual o momento agora nessa reta final de 2022? A gente, então, o BeLíder nasceu, como você colocou, outubro do ano passado. E aí foi feito um trabalho de identificar e mapear institutos de formação de lideranças em quatro eixos, gestão pública, articulação política, empreendedorismo social e empreendedorismo. E foi estabelecido acordo de cooperação entre os institutos. Então, esse foi, digamos aí, foi um trabalho que foi construído de um ano para cá. Trocou-se a diretoria do Espírito Santo em ação. E a gente recebeu a missão de, vamos dizer assim, já desenvolver outros projetos. Até então tinha sido feito um trabalho de potencializar a inscrição para esses estudos. Então, jovens que querem atuar nos diferentes eixos, se formar como líderes, ter uma formação diferente do que, vamos dizer, as tradicionais, participar de um estudo como esse. Então, a gente fez um trabalho de promover e disseminar a atuação desses estudos. Agora, nasce, vem o, vamos dizer assim, dois projetos prioritários que a gente está colocando, que é, a gente está chamando de, impulsionando a formação de lideranças, que é como que você vai trazer know-how e potencializar a atuação desses estudos, tendo como base o core business do Espírito Santo em ação, que é articulação e mobilização. E o programa que a gente está agora com o edital aberto, que é o Conectando Lideranças. Então, a gente tem esses dois projetos, o Conectando Lideranças, que é o que está mais agora aí, que a gente está lançando com editais e todo um cronograma aí para rodar em um programa que estão com expectativa bem interessante para realizá-lo. Ótimo. Para a gente falar especificamente desses editais, é importante que você também tenha atenção, inclusive, com os endereços que depois a gente vai deixar na tela para você. Mas, explicando, Gabriel, nesses editais, o que traz ali de atenção, o que já foi levantado para estar, então, à disposição via esses editais? Então, no Conectando Lideranças, a gente vai fazer uma imersão com líderes que passaram pelo processo de formação desses estudos que são parceiros, desses 20 estudos parceiros. A gente está, nesse momento, com o edital de seleção de problema. A gente quer identificar problemas e qualquer pessoa pode entrar no edital e sugerir algum problema. Por exemplo, vamos dizer que licenciamento ambiental, o tempo médio de licenciamento ambiental seja uma questão que as pessoas queiram explorar. Eu sei que isso, por exemplo, é uma demanda da rede empresarial. Outro aspecto que a gente utiliza como exemplo, turismo em Guarapari. Como potencializar e tornar o turismo em Guarapari, mas não só sazonal, ter ali com mais frequência, etc. Então, a gente está nesse momento de seleção do problema. Depois, a gente passa para a etapa de seleção dos associados, das pessoas que vão participar, dos líderes que vão participar. A seleção dos líderes que vão participar dessa imersão vai ser de meados de janeiro até meados de fevereiro. A imersão em si acontece ao final de março. Já tem, inclusive, 30 de março. A gente vai realizar essa imersão. Uma quinta-feira. E aí a gente vai realizar todo esse, a partir do problema que foi selecionado, levar os líderes para ter uma imersão sobre esse problema. É, porque tem um aspecto da relevância, né? De como esse problema, acredito, pode estar gerando empecilhos até para investimentos acontecerem. Ou abrir caminho para que investimentos aconteçam, né? Então, acredito que essa relevância se dá a partir daí. Portanto, qualquer área do Espírito Santo estaria contemplada, quando, claro, apresentado, seguindo o regramento. E, da partir daí, um 2023 que vai estar focado para trazer, então, essa leitura a partir de quem foi selecionado como liderança. Isso. A nossa ideia é rodar, pelo menos, duas imersões como essa. Então, no segundo semestre também, de 2023, ter mais uma imersão como essa. E aí, só para ficar mais claro e exemplificar a partir dos problemas que eu mencionei, imagine, então, que você tem a questão do licenciamento ambiental. Vamos pegar ele como exemplo. A gente vai juntar esses 20 líderes. A nossa ideia é colocar todos eles em algum local físico, inclusive, em algum hotel, por exemplo, que eles possam, que a gente possa potencializar essa conexão entre eles e que cria ali também uma comunidade. E a gente vai conversar com stakeholders que fazem parte do problema. Então, licenciamento ambiental, a gente precisa de conversar com o IEMA, a gente precisa de conversar com a Secretaria de Meio Ambiente, estaduais, municipais. A gente precisa de conversar e ouvir a perspectiva de indústrias e empresas que passaram por licenciamento ambiental e qual a visão deles. Tudo isso com um método por trás de solução de problemas complexos, de problem-based learning, de solução baseada em problemas. E você vai fazer essa imersão com esses jovens. E depois, 15 dias depois da imersão, a ideia é convidar todos esses stakeholders que participaram dessa imersão e os jovens, os líderes, vão apresentar potenciais soluções para aquele problema. A gente também quer trazer benchmarks de cidades, estados ou, por que não, nações que tenham colocado práticas de gestão, práticas públicas ou soluções empresariais que resolveram aquele problema. Então, você vai discutindo em profundidade soluções, perspectiva do empresário, perspectiva do órgão que faz o licenciamento. Enfim, e a mesma coisa é para o turismo. Então, ouvir agentes do turismo, ouvir secretaria de turismo, chamar, por exemplo, Balneal de Camboriú, alguém do Balneal de Camboriú, para trazer como que foi trabalhada uma política de fomento lá. Enfim, você discutir com profundidade o problema, para que a gente possa pensar soluções, de fato, práticas a serem aplicadas na nossa economia. Ótimo. A gente vai entender mais também sobre outros papéis, que os líderes podem desempenhar a partir, claro, da sua identificação, como programas como esse se propõem a fazer aqui no Espírito Santo. Nós vamos, então, ao nosso intervalo. Na sequência, a continuidade aqui da nossa conversa. De volta com o nosso programa em destaque, continuando a nossa conversa com o convidado desta edição, que é Gabriel Feitosa, diretor de formação de lideranças do Espírito Santo em Ação. Nossa conversa que gira em torno, inclusive, sobre identificação de lideranças problemáticas, que essas lideranças podem atuar, em especial, claro, para o Espírito Santo avançar. Né, Gabriel? Gabriel. Percebemos nas suas respostas, no bloco anterior, que a iniciativa privada, junto ao poder público, pode trazer soluções muito mais rápidas e mais precisas para os problemas que temos. Até porque um não dá para fugir do outro em todas as vias, né? Portanto, quando se estabelece diálogos assim, dos problemas que serão levantados, como a gente entendeu nos editais, é uma característica especial que o Espírito Santo em Ação, e a identificação das lideranças, como você acaba também atuando junto, traz um papel mais inédito para essa abordagem? É, eu acho que a gente tem uma... o próprio Espírito Santo em Ação, ele é tido como uma referência de um movimento empresarial que se uniu ali para discutir pautas relevantes, já pautou, por exemplo, a agenda de planejamento de longo prazo, como o 2025, o 2030. Então, o próprio Espírito Santo em Ação, ele consegue justamente fazer esse trabalho de articulação com o setor público, né? De uma forma muito natural. Acaba sendo atuação dele nesse aspecto. E quando você traz essa competência ou essa vantagem competitiva de uma entidade como o Espírito Santo em Ação, e justamente traz líderes que passaram por diferentes processos de formação, tem estudo que forma professor que vai dar aula no ensino médio, então é um engenheiro que vai ficar dois anos dando aula no ensino médio. Tem estudo que está formando lideranças públicas como o CLP, o anterior é o Ensina. Estudos que estão formando líderes empresariais. Então, quando você traz esse jovem que já passou por um processo de formação, associa ele a essa vantagem competitiva do Espírito Santo em Ação, de articular com entidades, com secretário, colocar esses jovens para discutirem com secretário de meio ambiente, secretário de turismo, grandes empresários que passaram por processos de licenciamento ambiental, para ficar no mesmo exemplo. Isso, obviamente, também é uma oportunidade para aquele líder de criar ali, né, sua própria rede, de se conectar com lideranças públicas, empresariais, e, obviamente, se desenvolver como líder a partir disso. Então, eu diria que essa relação que o Espírito Santo em Ação construiu a partir dessa articulação, dessa competência de articulação e mobilização, isso traz dentro desse programa, obviamente, esse cor do Espírito Santo em Ação e leva isso para os líderes que vão participar. Tem um aspecto também, Fábio, que a gente acabei não mencionando, o nosso objetivo também é você, obviamente, vai ter diferentes líderes que estão passando por essa imersão e o Espírito Santo em Ação, no longo prazo, também quer, vou chamar assim, de olhar para um funil de lideranças e ver pessoas, talentos ali que podem, eventualmente, ocupar posições de liderança relevantes no Estado. Então, a gente quer criar uma comunidade ali que a gente também faça, vamos dizer assim, nutra essas pessoas, esses líderes, com ações que o próprio Espírito Santo em Ação tem desenvolvido, como o ensino básico, que tem sido um projeto prioritário na pauta do Espírito Santo em Ação, e você também, muna ele de todos os projetos que estão acontecendo dentro do próprio Espírito Santo em Ação. E, eu diria assim, uma cerejinha do bolo aí também, esse líder, a gente vai implantar pós-imersão um programa de mentoria. Então, eu tenho ali no Espírito Santo em Ação, grandes lideranças empresariais, que a gente vai conectar com esses líderes que passaram pelo processo de imersão e fazer um trabalho de mentoria. Então, eu diria assim, que é você ter a oportunidade de ser mentorado, por exemplo, com o seu Luiz Wagner Kiepe, que foi diretor institucional do Grupo Agra Branca, sócio acionista do Grupo Agra Branca. Então, a gente também quer desenvolver, olhar para essas lideranças e desenvolvê-las para que a gente tenha cada vez mais lideranças preparadas para assumir desafios. Fala-se tanto em lacuna de liderança, Então, a nossa proposta é justamente dar um passo com esse projeto, desenvolver, ganhar robustez e, a partir disso, olhar para essas lideranças e buscar desenvolvê-las também. Sim. Vou até reconectar com o ponto inicial, que foi a questão do projeto do BeLeader, já em atuação via Espírito Santo em Ação, que é justamente identificar essas lideranças via os institutos. Mas, para quem ouve, assim, e não haver confusão, parece que quem é líder é quem hoje é chefe. Não necessariamente é isso. Inclusive, é justamente o contrário. É para identificar pessoas que podem potencialmente, claro, com o ciclo de formação que cada instituto mantém, chegar a outros postos. Você pode até explicar melhor isso. Dentro dos 20 institutos hoje que têm o acordo de cooperação com o Espírito Santo em Ação, você tem, por exemplo, o SINDS Jovem, que é ligado à Federação das Indústrias. Então, são jovens lideranças que estão ligadas a alguma indústria. Você tem a Juniores, que é a reunião do movimento Empresa Júnior. Então, são pessoas que estão passando, estão se formando na faculdade. Então, não são... Liderança aí não é um líder que está em cargo de diretor executivo de alguma empresa. Exatamente. Então, eu diria que é mais uma questão pessoal daquela pessoa, daquele jovem que busca se desenvolver e se aprimorar como liderança. Então, é quase que mais uma soft skill, uma característica daquela pessoa que quer se desenvolver como liderança. Então, você tem, entre os 20 institutos, diferentes níveis. Então, desde o jovem que está se formando ali, como na Juniores, como no caso do Líderes do Amanhã, que tem pessoas que estão aí já com seus 35, 37 anos. Mas, definitivamente, não é sobre posição. É sobre líderes que buscam se desenvolver. Que bom. E aí fica mais acessível, inclusive, você acompanhar também outros passos com o programa, que você pode encontrar caminhos no próprio site do Espírito Santo em Ação. Agora, Gabriel, também sobre os problemas. Eles estarão circunscritos a alguma área do Estado também? Ou todo Espírito Santo pode apresentar uma temática para ser apresentada, para buscar a solução? Perfeito. Qualquer temática, a gente vai olhar como critério de seleção, justamente a nossa capacidade de articular com os atores que fazem parte daquele problema. Eu preciso de conversar com as pessoas diretamente envolvidas com aquele problema. Então, vamos supor, se for um problema que envolva muito a esfera nacional, e aí eu vou ter dificuldade de trazer, vou usar um exemplo aqui, um ministro, um secretário, alguém ligado ao governo federal. Então, por uma questão de transformar o problema e aquela imersão em algo que a gente converse com todos, ou com boa parte dos stakeholders, ou diretamente com os principais envolvidos, a gente vai selecionar com base nesse critério. Mas a gente já teve aí, por exemplo, questões ligadas ao judiciário, que eu não imaginava que poderia sair. Que bom. E é um ponto interessante. Então, acho que é uma oportunidade também de a gente abrir, com a participação das pessoas, abrir a cabeça para problemas que talvez a gente não esteja enxergando. Então, quanto mais ideia, melhor. E aí a gente vai ter essa perspectiva mais abrangente dos problemas do Estado. A gente, mais do que ser também um celeiro de políticas públicas, a gente quer criar nesses líderes que estão passando por essa imersão, a visão de você olhar holisticamente para o problema e propor soluções para problemas complexos. É claro que a gente tem a expectativa de que isso se transforme efetivamente em práticas adotadas, seja pelo mercado privado, seja pela iniciativa pública. Mas a gente quer trabalhar esse processo contínuo de formação desses líderes e aí se envolvendo eles com diferentes atores dentro daquele problema que foi estabelecido. Que bom. Exatamente. Então, a gente deixa o convite para você acompanhar esses editais também via Espírito Santo em Ação. Agora, para aproveitar o tempo, Gabriel, e toda a sua experiência, a sua diretoria dentro do Espírito Santo em Ação, quanto mais institutos formadores de lideranças, melhor. Você citou alguns, mas acho que a gente tem espaço para muitos outros surgirem ainda mais, não é isso? Como que a gente pode deixar também pistas para que essas organizações surjam espalhadas mais pelo Espírito Santo? A gente está fazendo o trabalho, tanto aquelas que têm atuação nacional, de você intensificar a atuação dela aqui no Estado, quanto aquelas que estão lá, as quatro, por exemplo, que eu liguei no interior, compartilhando boas práticas, ajudando, articulando para trazer palestrantes, por exemplo, que é dentro da atividade ordinária dela. Mas acho que quem tem uma ideia de construir um estudo, é claro que não é algo simples, né? Tendo pelo líder do amanhã, você vê que foi uma tarefa árdua, mas a gente também está à disposição para apoiar com transferência de tecnologia, né? Como eu falei, está no DNA do Espírito Santo em Ação o fomento a esses estudos, então a gente também deixa a porta aberta para estudos nascedores aí. Mas a gente acredita que tem muito estudo bom já estabelecido, né? Por isso que a ideia não é formar um novo estudo pelo Espírito Santo em Ação, e sim potencializar toda a atuação desses estudos que têm feito um trabalho incrível aí pelo Brasil e no Espírito Santo. Que bom. E com resultados que a gente quer colher, né? Com todo um processo falando de problemas estruturais nesse espaço, né? Outros devem surgir ainda mais, com certeza, com esse fortalecimento. Sem dúvida. Pois é, Gabriel, eu queria agradecer a você, nosso tempo se esgota, e conforme, claro, os resultados aparecerem, os problemas forem elencados e escolhidos, a gente vai ter esse espaço para conversar muito mais. Tá ótimo. Fábio, agradeço o convite aí mais uma vez. Que bom, eu também agradeço. E você, na nossa transmissão, teve acesso aos endereços que a gente deixa repetido para você acessar e ter muito mais conhecimento também sobre o trabalho do Espírito Santo em Ação. Agradeço a sua companhia e até o nosso próximo programa. Agradeço a sua companhia e até o nosso próximo programa.